Léo Magalhães, ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Ela judia, acha legal Machucar o meu coração O outro dia, acha legal O outro dia, cara de pau O outro dia, acha legal Tudo que ela quer eu faço Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Léo Magalhães Eu estava muito bem sozinho Sem ninguém no meu caminho Sem me preocupar Eu que já tinha sofrido Eu que já tinha sofrido um dia Jurei que não iria mais me apaixonar E quando eu menos esperava Você aparece Bom jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração E quando eu menos esperava Você aparece Com jeito de quem não quer nada Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar meu coração Quem sou eu pra ser seu dono Quem sou eu pra te segurar Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algemas, pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Quem sou eu pra ser seu dono Quem sou eu pra te segurar Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o direito de viver Você tem todo o poder Eu lhe dou a liberdade Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que eu esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que eu esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero, quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Léo Magalhães Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar Me lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Fui embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando aos poucos De pensar que outro está com você O ciúme está me matando aos poucos De pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida E a princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até escovar Onde tiver, já ganhei a ser de vida E deu uma chance pra te conquistar Onde tiver, já ganhei a ser de vida E deu uma chance pra te conquistar Me fez tão triste, me fez tão triste, me bela Sei de mim que estou Pra dizer abenço, e ela já me botou É orar, já ganhei a ser de vida Ontem eu sonhei com você Se eu não se amar A correntinha ainda estava chorar A correntinha ainda estava chorar E lembrou meu sorjeito E o meu sorjeito O seu cheiro ainda estava no ar Pode alguém falar de amor Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando aos poucos De pensar que outro está com você O ciúme está me matando aos poucos De pensar que outro está com você A gente já não tem amor em outra cidade A gente já não tem amor em outra cidade É hora que o sol nos fugir Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esnovar Só de te ver, já ganhei a partida Me dê uma chance pra te conquistar Só de te ver, já ganhei a partida Me dê uma chance pra te conquistar É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é honrado a Deus A gente já não tem amor em outra cidade Vamos deixar o barco que ele está A gente já não tem amor em outra cidade A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros olhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Veio sem jeito no olhar Veio um toque em sua mão Começamos conversar Além dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor E como eu estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito com o mão das notas Se Deus é por nós Te será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor E como eu estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito com o mão das notas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Seja ou não me faz Eu tenho conhecimento Você vai ter que entender Se eu viajar Você vai ter que entender E eu não me faz Eu tenho acompanhamento Uma coisa que eu não me faz Eu tenho antes Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te decontar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver, volta Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, 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 vai Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, 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 volta Volta, 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 volta Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão E sei que seu coração Ainda não lhe esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Eu carinho pode até ele fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pode amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer E tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Eu carinho pode até ele fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pode amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pode amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer É, o outro vai ter Você matou demais Você ficou em mim Vincando leve e solta no meu pensamento Parece um vídeo feito que não tem mais fim Trazendo a reflexo daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de meses mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar O homem com o olhar atento e observador O homem com o olhar atento e observador O que existe o sobrenatural Que deu origem a tamanha obra E de tanta beleza O homem com o olhar atento e observador O homem com o olhar atento e observador O homem com o olhar atento e observador As noites de milhões de estrelas Salpicando o céu Quebra a cabeça Quebra a cabeça Quem é o princípio e o fim Três mil e trezentos anos depois de Moisés A ciência lançou a pedra fundamental De prova inabalável Da força incomensurável Que fez surgir do nada a gênese universal De Tales ao Grande, Pitágoras e Galileu Mas tem fundador do incrível clube nuclear O homem construir a guerra E destruir toda a terra Do armadilho que causará o grande final O homem chega ao infinito E o grito vem dos confins O alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim Eu sou o princípio e eu sou o fim O homem chega ao infinito E o grito vem dos confins O alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim Eu sou o princípio e eu sou o fim O homem chega ao infinito E o grito vem dos confins E o fim do que o fim O chão é o fim O homem chega ao infinito E o fim do que o fim E o fim do que o fim O que o fim é o fim O que o fim é o fim Foi numa festa de rodeio, que um dia eu te conheci Assim como a bonança veio, foi noutra festa de rodeio Que eu chorando te perdi Meu maior troféu na vida, o mais difícil de ganhar A minha queda mais doída, a fera que eu não consegui domar Sou um galvão solitário, seguindo a trilha do vento Eu tenho que ser feliz, já que você não me quis Eu te invento Sou um galvão solitário, que leva a vida na boa Quem sabe um dia te esqueço, se Deus achar que eu mereço Me arruma outra pessoa Eu tenho que ser feliz, já que você não consegui domar Foi numa festa de rodeio, que um dia eu te conheci Assim como a bonança veio, foi noutra festa de rodeio Que eu chorando te perdi Meu maior troféu na vida, o mais difícil de ganhar A minha queda mais doída, a fera que eu não consegui domar Sou um galvão solitário, seguindo a trilha do vento Eu tenho que ser feliz, já que você não me quis Eu te invento Sou um galvão solitário, que leva a vida na boa Quem sabe um dia te esqueço, se Deus achar que eu mereço Me arruma outra pessoa Quem sabe um dia te esqueço, se Deus achar que eu mereço Me arruma outra pessoa Vou pôr anúncio no rádio, nos jornais e na TV Suplicando pra ela, pedindo pra ela, não me esquecer Se alguém a encontrar, diga a ela por favor Que eu tô desesperado, louco apaixonado, morrendo de amor Ela saiu sem dizer nada, sem deixar explicação Arrebentou comigo, me pôs de castigo nesta solidão Essa mulher é minha vida Essa mulher pra mim é tudo Ela é dona de mim, é loucura sem fim Ela é meu mundo Essa mulher é minha vida Essa mulher pra mim é tudo Se ela não aparecer, eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se ela não aparecer, eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Vou pôr anúncio no rádio, nos jornais e na TV Suplicando pra ela, pedindo pra ela, não me esquecer Se alguém a encontrar, diga a ela por favor Eu tô desesperado Eu tô desesperado, louco apaixonado, morrendo de amor Ela saiu sem dizer nada, sem deixar explicação Arrebentou comigo, me pôs de castigo nesta solidão Essa mulher é minha vida Essa mulher é minha vida Essa mulher pra mim é tudo Ela é dona de mim, é loucura sem fim Ela é meu mundo Essa mulher é minha vida Essa mulher pra mim é tudo Se ela não aparecer, eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se ela não aparecer, eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se ela não aparecer, eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desci volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Dação Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira O desgrameira Que me arrebenta Então Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desci volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Que me distraventa essa solidão Se perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Vem com Robson Sang Quem viajou Um grande amor Sabe que esta É a melhor viagem Quem já viveu Compreendeu Que no amor Sempre tem passagem Meu beijo vai Na direção Vai ver as ruas Feito um automóvel Sinal aberto Acelera o pensamento A voltar A voltar Meu sentimento A soltar Os peitos Nas avenidas Nesse meu olhar Pelas ruas do meu coração Vou me levando Nessa estrada Nesse abraços Beijos e paixões As avenidas Nesse meu olhar Ver as curvas Do meu coração Vou trafegando Sem parada Sou viajante Dessa evolução Dessa evolução Estar mais longe De ser relógio Quando arranquei Passei por hora Um coração amante Envenenetei Envenenetei Cantei de Deus Segui a reta Pista dos desejos Sinalizei Faróis e até Bucinas Teu calor Me ilumina Esparado De amor Nas avenidas Nesse meu olhar Pelas ruas Do meu coração Vou me levando Nessa estrada Entre abraços Beijos e paixões Nas avenidas Nesse meu olhar Pelas ruas Do meu coração Vou me levando Sou viajante Dessa emoção Nas avenidas Nesse meu olhar Pelas ruas Do meu coração Vou me levando Nessa estrada Dói Dói demais Em mim Em mim Eu te ver Assim Dando amor A que nunca, nem sequer, te disse amor Ei, olha eu aqui Te confessando a minha paixão Com a voz do coração Será que nunca percebeu Meu jeito doce de te olhar As mãos queimando, que desejo Quando esse beijo seu, minha face vem tocar Será que não vê que eu falo sério E esse cara brincando com você Eu não suporto mais Ser um amigo a mais pra você Por favor, preste atenção Meu amor Oh, uma luz me diz Que sou eu quem vai te ensinar A aprender a ser feliz Será que nunca percebeu Meu jeito doce de te olhar As mãos queimando, que desejo Quando esse beijo seu, minha face vem tocar Será que não vê que eu falo sério E esse cara brincando com você Será que não vê que eu falo sério E esse cara brincando Sem procurar palavras pra dizer Abre o verbo de uma vez Abre o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena Pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena Pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Quando as fugas te tentarem dizer que não Pode vir me procurar que eu digo sim Sempre que fizer da tua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que procurar Vem sempre que procurar Vem sempre que procurar Outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Vem sempre que procurar Toda vez que descobri que não tem sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Teu coração vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que procurar Outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que procurar Todo corpo e só achar Uma lágrima no fim Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Quando a gente fez Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você Lua em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro só e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro só e choro Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro só e choro Baby, baby, baby Como você quer dizer Como você quer dizer Vasco e choro Está traya Doce Uma Uma Duas 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 Esta madrugada eu perdi o sono Pra falar a verdade nem pude dormir Me tem a lembrança da pessoa amada Que saiu de casa e nunca mais a vi Talvez eu entenda qual foi o motivo Que causou a ela essa decisão De sair pro mundo aventurando a vida Querendo profundo o meu coração Um homem que não pensa e faz coisa errada Com o passar do tempo pode arrepender E ficar vagando sem rumo na vida Sem ter um cantinho que possa morrer Esta realidade aconteceu comigo Em forma de castigo em todo o meu viver Agora estou colhendo como recompensa Fruto da semente que eu mesmo plantei Música Um homem que não pensa e faz coisa errada Com o passar do tempo pode arrepender E ficar vagando sem rumo na vida Sem ter um cantinho que possa morrer Esta realidade Esta realidade aconteceu comigo em forma de castigo em todo o meu viver Agora estou colhendo como recompensa Agora estou colhendo como recompensa Fruto da semente que eu mesmo plantei Música 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 Música